Em 1950, duas moças sobrevoaram os desolados altiplanos da Bolívia. O avião, um Piper, era pilotado por Bárbara, bela mulher, alta e loira, casada com um rico fazendeiro de Mato Grosso. Sua companheira, Angelina, apresentava-se como uma criatura esguia e escura, de grandes olhos assustados. As duas eram irmãs de criação. O sol declinava no horizonte. Quando o avião teve uma pane, manobrando desesperadamente, Bárbara conseguiu fazer uma tensagem forçada no Mato Grosso. O avião, porém, ficou completamente destruído e as duas mulheres encontravam-se completamente sós, a milhares de quilômetros da vila mais próxima. Legenda Adriana Zanotto Felizmente, e talvez prevendo esta eventualidade, Bárbara trazia consigo um grande baú, contendo os mais diversos víveres. Rumba cardí, anchovas, castanho do Pará, caviar do Mar Negro, morangos, rins grelhados, compota de abacaxi, queijo de minas, vidros de vitaminas. Esta mala estava intacta. Na manhã seguinte, Angelina teve fome. Pediu a Bárbara que lhe fornecesse um pouco de comida. Bárbara fez-lhe ver que não podia concordar. Os víveres pertenciam a ela. Bárbara e não a Angelina. Resignada, Angelina afastou-se à procura de frutos ou raízes, mas nada encontrou. A região era completamente árida. Assim, naquele dia, ela nada comeu. Nem nos três dias subsequentes, Bárbara, ao contrário, engordada a olhos vistos, talvez pela inatividade, uma vez que contentava-se em ficar deitada, comendo e esperando que o socorro aparecesse. Angelina, pelo contrário, caminhava de um lado para outro, chorando e lamentando-se, o que só contribuía para aumentar suas necessidades calóricas. No quarto dia, enquanto Bárbara almoçava, Angelina aproximou-se dela com uma faca na mão. Curiosa, Bárbara parou de mastigar a coxinha de galinha e ficou observando a outra, que estava parada, completamente imóvel. De repente, Angelina colocou a mão esquerda sobre uma pedra e de um golpe, decepou seu terceiro dedo. O sangue chorou. Angelina levou a mão à boca e sugou o próprio sangue. Como a hemorragia não cessasse, Bárbara fez um torniquete e aplicou a raiz do dedo. Em poucos minutos, o sangue parou de correr. Angelina apanhou o dedo de chão, limpou e devorou até os ossinhos. A unha jogou fora, porque em criança tinham-lhe proibido roer unhas. Feio vício. Bárbara observou-a em silêncio. Quando Angelina terminou de comer, pediu-lhe uma falange, quebrou-a e com a lasca, palitou os dentes. Depois ficaram conversando, lembrando cenas da infância, etc. Nos dias seguintes, Angelina comeu os dedos da mão. Depois dos pés, seguiram-se as pernas e as coxas. Bárbara ajudava-a a preparar as refeições, aplicando torniquetes, ensinando como aproveitar o tutano dos ossos, etc. No décimo quinto dia, Angelina viu-se obrigada a abrir o ventre. O primeiro órgão que extraiu foi o fígado. Como estava com muita fome, devorou-o cru. Apesar dos avisos de Bárbara para que fritasse primeiro. Como resultado, ao fim da refeição, continuava com fome. Pediu a Bárbara um pedaço de pão para passar no molhinho. Bárbara negou-se a atender o pedido, relembrando as ponderações já feitas. Depois do passo e dos ovários, Angelina passou ao intestino grosso, onde teve uma desagradável surpresa. Além das fezes, achado habitual neste órgão, encontrou, na porção terminal, um grande tumor. Bárbara observou que era por isto que a outra não vinha se sentindo bem há meses. Angelina concordou, acrescentando. É, pena que eu tenha descoberto isto só agora. Depois, perguntou a Bárbara se faria mal comer o câncer. Bárbara aconselhou a jogar fora esta porção, que já estava até meio apodrecida. Lembrou os preceitos higiênicos que devem ser mantidos sempre, em qualquer situação. No vigésimo dia, Angelina expirou. E foi no dia seguinte que a equipe de salvamento chegou ao altiplano. Ao verem o cadáver semi-destruído, perguntaram a Bárbara o que tinha acontecido. E a moça, visando preservar intacta a reputação da irmã, mentiu pela primeira vez em sua vida. Foram os índios. Os jornais noticiaram a existência de índios antropófagos na Bolívia. O que não corresponde à realidade. Os jornais noticiaram a existência de índios antropófagos na Bolívia.